Eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que eu estou. Se eu merecer, ela vai me dar, e de braços abertos eu vou receber, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que eu estou. Se eu merecer, ela vai me dar, e de braços abertos eu vou receber, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que eu estou. Se eu merecer, ela vai me dar, e de braços abertos eu vou receber, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que eu estou. Se eu merecer, ela vai me dar, e de braços abertos eu vou receber, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que eu estou. Se eu merecer, eu só levo pra capoeira o que eu estou. Se eu merecer, ela vai me dar, e de braços abertos eu vou receber, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra capoeira o que é bom, eu só levo pra cap Amém. 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 Amém.